A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turfi Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 29 de maio de 2023, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 18h. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1.900 metros, areia, para produtos de 3 anos até 2 vitórias, 4 até 3, 5 até 4, 6 anos até 5 conquistas. E o Tarzan, número 3, vem de escoltar o Jungle King em prova clássica, dificilmente será derrotado esse defensor do estúdio escorial. São Paulo, um filho do Droselmeyer, é meio indicado para segundo. Dos demais, cuidado com o Toca Maradona, meia dúzia. 3 e 1, diferença o meia. Segundo par, 1.200 metros, areia pela variante, para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Mourisco, número 3, filho do Forestry, do estúdio Fish Storm, vem de ótimo segundo lugar, dificilmente perderá. Medalha Olímpica, número 2, do Sr. Fernando Lafayette Duarte Narras, é sua principal oponente. 3 e 2, cuidado ainda com o Jardim e Flores, número 7, defensora do Aras Niju. 3 e 2, diferença número 7. Terceiro par, 1.600 metros, areia transferido do gramado para produtos de 4 anos até 3 vitórias, 5 até 4, 6 anos até 5 conquistas no Rio ou em São Paulo. A mudança de pista me faz indicar o Campelipe 1, representante do estúdio Sion, filho do Setembro Chove. Deixei para segundo, Zúquero, número 4, que vem de bela vitória, 1 e 4, cuidado ainda com o pleno, número 3, do Aras Nacional. 1 e 4, diferença o 3. Quarto par, 1.100 metros, areia pela variante, transferido do quilômetro gramado para potrancas de 2 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Magnetic, meia dúzia do Aras Santa Maria de Araras, montaria do Anderson Fernandes, será a minha escolhida por aqui, ela que fará sua estreia. Roda Gigante 7, do Aras Figueira do Lago, uma filha do Ariad Bryan, é a minha indicada para a composição da exata meia dúzia e sete. Cuidado ainda com o Champs-Élysée, número 2, do estúdio Mel Arthur Rick. Meia dúzia e sete, diferença número 2. Quinto par, 1.100 metros, areia transferido do quilômetro gramado para potrancas de 2 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. My Everything, número 7, estreante filha do Putty Back, é outra boa inscrição do estúdio Fisch Storm no dia. Deixei para a segunda também, estreante Milonga, número 2, uma filha do Alphen, mãe do Asselmeyer. Sete e dois, cuidado ainda especialmente com Lepetipolar, número 4, uma filha do Glória de Campeão. Sete e dois, diferença número 4. Sexto par, 1.600 metros, areia transferido do gramado para produtos de 4 anos até uma vitória, 5 até 2, 6 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Roman Holiday, número 7, de Fernando Antônio Fontes Monteiro, estaria melhor no gramado, é verdade, mas mesmo na areia tem condições de brilhar. Eu vou deixar para a segunda, Oleola, número 8, filha do Hendrix, outra que estaria mais à vontade em pista de grama. Sete e oito, a minha ordem, cuidado especialmente com Pregold, número 5, na condução do Valdinei Gil. Sete e oito, diferença número 5. Sétimo par, 1.500 metros, areia transferido do gramado para produtos de 3 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Palavras ao vento, número 10, depois que venceu na areia, foi um ótimo segundo no gramado, está merecendo uma nova conquista este defensor do Estúdio Verde. Los Pampas, oito do Ara Suíte Carol, animal muito confirmador, está sempre por perto, é o seu maior adversário. Dez e oito, como um terceiro nome por aqui, eu aponto Tomahawk, número 7, do Estúdio Brother and Sister, que vem de vitória na areia. Dez e oito, diferença o sete. Oitavo par, 1.300 metros, areia pela variante, para produtos de 4 anos até 2 vitórias, 5 até 3, 6 até 4, 7 anos até 5 conquistas no Rio ou em São Paulo. Prince Kovic, meia dúzia do Estúdio Repé Game, vem de vitória convincente na areia, pode repetir a dose, eu vou com ele. Deixando o Neville, número 9, filho do Quick Road, como seu maior rival, meia dúzia e 9, a minha ordem. Cuidado ainda com o Sengagol de 7, na condução do Aprendiz de Lama Machado. Meia dúzia e 9, diferença o sete. Para fechar a reunião, o nono par, 1.100 metros, areia transferido do quilômetro gramado, um claiming da categoria I, para produtos de 3 anos e mais idade, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Mad, show número 5 do Estúdio Plastiplan, mesmo na areia, tem condições de superar os seus rivais. Eu vou com ele, deixando o Paulo Faiter, um filho do salto, como um candidato à vitória também, ele que vai na condução do Aprendiz Carlos França. 5 e 1, cuidado ainda com a Brava da Serra 9, defensora do Estúdio Escorial. 5 e 1, diferença número 9. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 29 de maio de 2023, no Hipódromo da Gave, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfinline.com, turfinline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br turfinline, youtube.com.br turfinline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfinline1. Temos aí no instagram.com.br turfinline1 com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!